Coração partida esse meu, vive traindo você Coração me enxerga o teu, todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você Contar que fecho em outra boca Dizer que já tem mais de um ano, dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Quem é contigo, meu louco Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Vem te olhar Melhor continuar como estamos Eu tento voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Mas eu te amo